Comitê de Política Monetária vai realizar nessa quarta-feira, é hoje, uma nova reunião que deve decidir se haverá ou não corte na taxa básica de juros do país, a Selic. A tendência é que o órgão vinculado ao Banco Central reduza a taxa de juros. A dúvida, porém, é no ritmo da redução. Até aqui, o colegiado tem adotado um corte de meio ponto percentual no índice, mas mudanças no cenário internacional fazem integrantes do mercado pressionarem por interrupção no ritmo de queda. Ah, porra, se for para ouvir integrantes do mercado, nem tinha caído nada. A gente estava lá em 14 vral para garantir o lucro do rentista e enforcar o desenvolvimento do país. Estima-se que o grupo possa adotar uma redução de apenas 0,25 na Selic a partir dessa quarta. Como essas pessoas são tão escrotas, essas pessoas de mercado financeiro, são tão escrotas, que eles vão citar o repasse que o governo federal está fazendo para a reconstrução do Rio Grande do Sul como irresponsabilidade fiscal. Não vão usar literalmente essas palavras, mas eu não me surpreendo se citarem a tragédia do Rio Grande do Sul para justificar, talvez, uma não diminuição da taxa de juros. O Brasil ainda tem uma das maiores taxas de juros real do mundo. E isso vai diretamente em encontro com os interesses da nossa burguesia rentista e entreguista. Que só se preocupa com o seu dinheiro e fé. Não está nem aí para o desenvolvimento do país e agora não está nem aí para o povo gaúcho. tanto que já tem um infeliz ou outro aí falando que precisamos de responsabilidade fiscal para ajudar o Rio Grande do Sul. Aquele papo de sempre, né? Bom, deixo com vocês. Leandro Demori falando um pouquinho sobre o assunto. humanitário, em qualquer lugar do mundo, você gasta dinheiro. Não há alternativa, não tem... Eu vejo tanta gente aí, César, falando em déficit, em superávit. Vamos dar a real aqui, galera, entre nós aqui, vamos dar a real. 90% dos colegas jornalistas que falam em déficit nem sabem do que está falando, velho. Fala entre nós aqui, vocês não sabem o que é déficit. Se a gente jogar um balanço público de 40 páginas de Excel na cara de vocês, vocês saem correndo, tá? Então, não faz teatro, não fica de discursinho decorado, de papinho que você falou com dois economistas da Faria Lima e está só dando uma de papagaio, de pirata, de rentista. César, vamos deixar claro para a nossa audiência aqui. Por que é que vários economistas no Brasil, que na verdade são lobistas do mercado financeiro, agora estão em pânico, em pânico, se o governo gastar dinheiro para recuperar o Rio Grande do Sul? Por quê? Se o governo não gastar muito dinheiro para recuperar o Rio Grande do Sul, sobra mais dinheiro para pagar título de juros da dívida pública brasileira e outras coisas. Então, interessa para a pessoa que está apostando na dívida do governo que o governo não gaste com nada, velho. O governo só vai gastar para pagar juros de dívida. Vai pegar o dinheiro da Petrobras, vai botar para pagar juros de dívida. Vai pegar o dinheiro do não sei o que, vai pagar juros de dívida dos papéis do Tesouro. Então, assim, entendeu, velho? Não é vai pagar os precatórios, que tem que pagar porque muito banco comprou o precatório, e vai pagar precatório. Então, assim, essa é a discussão. Então, colegas jornalistas, não seja papagaio de pirata, não seja trouxa, não seja otário. Tu não sabe o que é déficit, velho. Tu não sabe nem falar déficit, tá? Não sabe nem escrever sem olhar no Google. Então é o seguinte, tem que pegar e reconstruir o Estado inteiro. Esse Estado, ele, de fato, alimenta o Brasil com arroz. 70% do arroz que vocês comem em qualquer lugar é produzido no Rio Grande do Sul. Isso aí foi para o espaço. As grandes plantações de arroz do Rio Grande do Sul, muitas delas ficam na bacia ali no Delta do Jacuí. Não existem mais. Inclusive, a produção do MST deve ter sido atingida ali. As máquinas estavam boiando ontem, todas as máquinas. Bacia leiteira, toma leite. Se você toma leite, você saiba que é produzido no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina. Arroz, feijão, porco, ave, leite. A gente não está falando de pouca coisa. Então, isso é uma coisa que tem que ser pensada. É, galera. Então, o desafio, tipo, vai requerer que o Estado intervê na economia, né? A gente já está vendo algumas medidas. Uma compra aí de toneladas sendo compradas. Um milhão de toneladas aqui. Após chuvas na RIS, o governo pode importar até um milhão de toneladas de arroz para não perder o controle do preço, tá ligado? Porque, mano, olha o tamanho da catástrofe. É algo surreal. Tirando que tem que reconstruir o Estado, mano. Realmente, reconstruir o Estado. Cara, Rio Grande do Sul, se tu botar na Europa, mano, ele dá quase uma Alemanha, tá ligado? É muito grande. É muito grande. É, se pá é mais do que uma Alemanha, quase uma Alemanha, é muito grande, cara. Então, imagina reconstruir isso tudo.